Você vive sob pressão ou muito estresse? O que é viver sob pressão? Então pode ser uma pressão interna de você se cobrar por algo ou mesmo uma pressão externa, seja um chefe no seu trabalho te cobrando alguma coisa ou do próprio dia a dia do seu trabalho pode ser um professor na escola, as provas escolares pode ser você dentro da sua casa, sendo cobrado por algo por tarefas ou por presença, então a pressão é isso são forças que vêm, que te deixam em xeque, sob pressão mesmo e você está a ponto de explodir, de ficar estressado, tudo isso só que assim, o estresse é uma irritação, é quando você já explode então qual que é a dica de hoje? Entrar com florais para você suportar essa situação você ter energia para você estar suportando toda essa pressão que chega e também se trabalhar na questão da flexibilidade interior em você estar assim mais aberto e flexível para esse processo de pressão que chega, tá bom? Então os florais nós temos a fórmula do estresse e temos também a fórmula do emergencial, tá? Ou um ou outro você pode estar tomando ele como dose única estoque concentrado, o que que é isso? A versão conta gotas, você vai pingar duas gotas em 30 ml de água e tomar uma vez ao dia ou dessa versão spray, você vai dar uma borrifada na boca na verdade duas borrifadas na boca uma vez ao dia isso é uma parte do tratamento a outra, o que que é? Mandar manipular em uma farmácia homeopática uma formulação com três essências só três que é a Biê de Lourdes, Oliva de Fátima e a Patiens, dos florais de Saint-Germain, tá bom? Então são só três essências aqui para você suportar toda essa pressão do dia a dia Neste caso do frasco manipulado tomar oito gotas duas vezes ao dia ou quatro gotas quatro vezes ao dia diretamente na boca, tá? Então como que você vai encontrar estes florais? O floral estoque concentrado você vai encontrar nos representantes ou pontos de vendas desta linha de fórmulas prontas e o frasco manipulado você só solicita manipulação em farmácias homeopáticas você pode fazer essas buscas no nosso site A pressão do dia a dia ela sempre vai existir, né? Mas eu espero que com essas dicas essa pressão não vire estresse Então eu desejo a vocês muita paciência, flexibilidade, tolerância Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto